Música Galera, eu sou o Paulo do PC e hoje trago mais um PC top do dia pra vocês Essa maquinona top vermelha aqui é do Renato, aqui de Crabá, Mato Grosso mesmo Que acessou o nosso site, falou no sistema muito do seu PC e colocou todas as peças conforme ele queria Lembrando que dessa configuração aqui, a placa de vídeo e as memórias do Renato já possuía Então aqui no YouTube PC, galera, não tem problema algum Se você já tiver sua fonte, alguma peça, basta colocar o que você quer Que a gente vai mandar pra você, cheguei na sua casa, você instala, né? A gente vai testar aqui tudo certinho, independente se não comprar a fonte A gente vai montar, vai fazer todos os testes e chegando na sua casa, né? Você com todo o cuidado do mundo vai colocar a sua fonte sem problema algum Então o Renato aqui não foi diferente, então a placa de vídeo dele tá aqui, as memórias estão aqui A gente pegou com ele e tá todo montado aqui, o computador ficou bem legal mesmo Era tudo combinando, tudo vermelho, ficou show mesmo Mesmo esse GeForce GTX aqui da 980 em verde, não atrapalhou nada aqui A harmonia, né? O vermelhão que ficou a máquina do Renato, certinho? Então você que é novo aqui, galera, já deixa aquele like favorito Se inscreve aqui, é rapidinho aqui embaixo, não custa nada, é rapidinho Ajuda bastante mesmo a gente, divulgue aí pros seus amigos de escola, seus primos, todo mundo A questão de PC realmente tá aqui pra fazer um trabalho diferenciado, beleza? Então você ficou curioso, vem ver essa máquina show aqui toda vermelha do Renato Você acha que se a gente tivesse planejado não tinha saído tão certinho como saiu A galera que gostou mesmo da máquina, beleza? A harmonia aqui ficou show, certinho? Então já deixa aquele like favorito que ajuda bastante mesmo a divulgar nosso trabalho E vamos lá, galera, vamos ver o PCzão do Renato E vamos lá, galera, vamos lá, galera! E vamos lá, galera! E vamos lá, galera! E vamos lá! E vamos lá, galera! Tchau, tchau.